Olá, hoje vamos para mais um assunto de como ganhar dinheiro com o violino. E hoje é sobre professor de violino. Normalmente, a maioria dos violinistas passam por isso, até para ganhar um extra ou passar seus conhecimentos para outras pessoas. Também tem os que amam lecionar e vivem apenas disso. Tem como ganhar dinheiro dando aula? Então, depende de vários fatores, onde você mora, a concorrência, mas o principal é o quanto você sabe, o quanto conhecimento você pode passar. E a partir daí, você cobra o tanto que você quer. Onde eu posso trabalhar? É bastante amplo, em escolas públicas, escolas de músicas, aulas particulares e também hoje, online, também funciona bastante. Então, falando de valores agora, depende bastante do seu nível, como eu falei antes, do conhecimento. Se você é um preço avançado já, você pode cobrar, sei lá, de R$50 até R$400, dependendo do seu nível. Solistas, grandes solistas, cobram mais ou menos por aí. E se você trabalha em uma escola de música, privada mesmo, então, você não tem essa questão de você procurar alunos, que eles conseguem, mas o valor é um pouco menor das aulas. E também tem aqueles compulsados, que fazem para escolas de músicas públicas, né? Que também o valor já é um salário de compulsado, já, né? Que é um pouco mais seguro no caso. Então, se você já teve alguma experiência em aulas de violino, aulas particulares, deixe seu comentário, aonde você já trabalhou, quais escolas. Espero que tenha gostado do vídeo. Curta e compartilhe, dê sugestões, deixe dúvidas e até a próxima.